Tem 10 sírios chegando e temos a suspeita que podemos encontrar passaportes falsos. Esses são os tipos de documentos sírios. Passaportes. Bom, isso aqui é um passaporte genuíno, apesar da marca d'água ter saído desse jeito. Aqui também foi cortado, entendeu? E a página da sequência foi trocada, você vê que ele pula da 19, acho que pra 8. E isso é válido. A União Europeia estuda até proibir não reconhecer mais o passaporte sírio. Você tá vendo que tá bem feita aqui a assinatura? E aqui tá mal feita? Malfeita é o original, é o verdadeiro. Falsificações de excelente qualidade, né? Melhor que o original. Então pra você ver que a nossa missão não vai ser muito fácil. A Polícia Federal tá muito preocupada com os migrantes ilegais. Bom, vamos pra lá? Vamos lá, vamos lá. A gente costuma dizer que o Brasil não é um país visado pelo terrorismo, não seria um alvo do terrorismo. Mas o Brasil não tá livre de ser palco do terrorismo. A gente não sabe o que essas pessoas vivenciaram lá, o que aconteceu. E se realmente, o que elas vêm fazer aqui? Passaporte em mãos, por favor. Pode ir com ele aqui, primeiro. Oi, senhor. Você fala inglês? França? Não. França? Não? Árabe? Quanto tempo você está em Brasília? Cairo. Cairo, eu sei, mas quanto tempo você está em Brasília? Cinco dias. Uma semana. Uma semana. Ok, você vai ouvir, você vai ter que esperar. Eu vou falar com você depois. Segura aí dos quatro. Ok. Espera. Põe o seu índex no dispositivo. Eu estou hoje com um sistema aqui, um computador. É o sistema Aletia, para procurados e foragidos internacionais. Ok. Você é fruto do Brasil. Ok. Pode pegar a sua cabeça, por favor? Segura esse aqui, que eu vou dar mais uma olhada. Vocês estão juntos? Segura inglês? Segura aqui também, por favor. Espera aqui. Mais um caso. Por favor, senhor. Síria? Súria? O que você está fazendo no Brasil? Trabalho? Você está aqui para trabalho? Não, no meu... 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 Mais um aqui, segura ele. Sim, senhor. Come with me. Tem 10 sírios chegando e temos a suspeita que podemos encontrar passaportes falsos. Quanto tempo você está ficando no Brasil? Cair. Speak English? Mais um aqui, segura ele. Sim, senhor. Come with me. Todo mundo já passou na LED? Todo mundo. Tá, eu vou... Agora eu vou dar uma olhada melhor no passaporte deles, então. Vamos lá, quer verificar o código? Verifica. 20 de setembro de 2017. Tem que bater com o da fã, né? Tem que bater algumas coisas. 10 de 3 de 97. 10 de 3 de 97. Cadê ela? Do you live in Damascus? I used to. You used to? I'm in Chile. In where? Chile. You're going to Chile? I'm studying. You speak Spanish? Sim. Okay. Did you go to Syria? Damascus? Yeah. Still have family there? My aunts and uncles. My family, my father, my mother are in Chile. Okay, you're okay to go. Thank you. Have a nice trip. From them, I want to know where do they live now? Okay. So for... From Damascus, do they all live in Damascus? Tartus. Tartus. Homs and Tartus. Do they have military training? Yes. Yes, yes, yes. So are they here for vacations? For what reason? He's saying they are studying and they're coming only for tourists. For tourists? Yeah. Where are they going in Brazil? Okay. What places are they going to visit? The Germans are going to visit. Where in Syria? Brazil. No, no, no. Okay. Four of them, they have a friend waiting for them outside. So, but they don't know where they're going? No. Is the... 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 This friend is Brazilian? The one who's waiting for them outside the reception. Do you want his name or... Yes, I want his name. I want his picture. This is the way he looks. Okay. In the reception. They don't have the phone number. They don't have the phone number. Yeah, he's waiting for them outside. Do they have a hotel reservation? They don't have any itinerary. They don't know where they're going. Everything with the guy. Everything with the guy. We're going to go to another place. We're going to continue the interview. Yeah. The passaport is all good. The question is, what they were going to do? Probably there's a coyote waiting for them. Exactly. Exactly. The important thing here is to avoid the action of the coyotes. People who are losing with these people who are in extreme fragility. They are the enemy of these mafia. They go to Mexico and then they put the people to die. They could take the coyote, right? We're going to try to find your friend. I think it's a courage. Because trying to come to a country where you don't speak the language, you don't know anyone, it's very complicated. But we know that many of these people are being explored by international traffickers. Most of these migrants don't want to stay in Brazil. They want to go to the United States or Canada. Where is your friend? Your friend. The senhor está esperando ele? Yes, Daniel. The senhor é brasileiro? No. Preciso dos documentos do senhor. Vamos ali para a delegacia, né? Vem. Para ser refugiados? Para ser quedado como refugiado em Buenos Aires. O senhor é argentino. Migração em Buenos Aires sabe isso? Está sabendo. Já há outros. Ah, está sabendo? Sim, sim. O senhor tem os papéis que comunicou a migração? Aí está toda a autorização e os papéis, se você verifica bem. Eu venho aqui neste vuelo. O senhor chegou hoje? Sim. E por que o senhor está levando eles para a Argentina? Porque... Porque eles precisam da ajuda do senhor? Para poder acompanhar, porque ele não tem nem brasileiro nem castigo. O senhor está cobrando por isso? Não, não, não. É um trabalho voluntário? Sim, sim. Essa história não cola, né? Essa história do bom samaritano é difícil de acreditar, até porque existem voos direto para a Argentina. Por que eles viriam para cá? Hoje eles me disseram que vieram fazer turismo aqui no Brasil. Não, eu ajudei eles para ingressar no país, falaram que vão fazer turismo, mas eles... Então não é verdade que eles vêm fazer turismo? Não, eles vêm aqui agora e daqui nós... O senhor fala árabe? Vamos à cidade, vamos passar os dias e daí vamos embora. O senhor fala árabe? Não, eu não sei. Como é que o senhor vai comunicar com ele? Bom, eu tenho aqui o meu telefone e a sua tradução para falar com ele. Que dia o senhor está viajando com eles para a Argentina? Hoje, hoje, amanhã. E se for amanhã ou depois, vai ficar onde? Em que lugar? Tudo dependia de que eu vá ir aqui para a terminal de ônibus, que é T. Vocês vão de ônibus para onde? Para a Argentina? Sim. Sobre essa suposta ajuda humanitária. Sim, não é problema. O chefe de lá, de Nauquén, de migração... Cadê o documento dele? E ele... Tem documento dele falando alguma coisa? Não, não, não. Ah, não. Você está dizendo, né? É... E eu quero que o senhor abra a mala aí, por favor. Por favor. A gente vai olhar a mala do senhor. O senhor não tem nenhum outro documento sírico com o senhor? O senhor tem? Não, não. Deles não tem nada. Vou falar com o chefe ali rapidinho. Tá bom. Boa noite, chefe. Oi, e aí? Encontramos quatro sírios, sem explicação nenhuma para estar no Brasil. Disseram que vinham a turismo e disseram que um brasileiro ia levar eles para conhecer o país. Na verdade, não era um brasileiro, era um argentino. Ele disse que levaria os sírios para a Argentina via terrestre para pedir refúgio na Argentina. Faz a inadmissão desse pessoal, coloca uma restrição no sistema, uma difusão no STMAR para informar que ele tem envolvimento em tráfico de pessoas. Então, considere resolvido. Valeu. Até a próxima. Vamos mandar todo mundo de volta. O senhor vai voltar para a Argentina. Sua imigração foi cancelada aqui no Brasil. O senhor não faça mais esse tipo de atitude no Brasil, porque tem um alerta agora contra o senhor no Brasil. Não é bom. Não é bom em tudo. Não é bom em tudo. Miro, procura por documento falso, tá? Nós estamos aqui para fiscalizar o tráfico migratório. E não vamos deixar que isso aconteça, que pessoas sejam traficadas. Isso é crime. No Brasil, signatário de diversos tratados sobre o tema. A gente não pode deixar isso acontecer. O Brasil não pode ser país de trânsito para pessoas vítimas de tráfico. Fizemos os termos de impedimento para cada um deles. Um coiote são os responsáveis por levar essas pessoas de um país para o outro. Talvez até fornecendo documentos falsos, habitação, o que a gente chama de safe house. O trajeto é feito de uma maneira para evitar a fiscalização. E isso pode se repetir, talvez, até por seis a oito países, dependendo de qual rota que eles vão optar para chegar na fronteira norte-americana. E isso pode se repetir, talvez, até por seis a oito países.